E aí, tu lembra daquele vídeo que ficou sem o áudio? Espero que esse apareça agora na mesma loja aqui, ó. Nossa, cara. Esse aqui, boneca aqui, tá muito massa. Ai, caramba! Não dá ser relato, pô. Caramba! Tá por R$249,00. Show de bola, hein? Se olha isso, que vermelho. Olha, esse aqui que é o mais famoso, hein? Que medo! Esse aqui tá por R$249,00, hein? Muito massa. Olha isso aqui. Caramba! Ficou muito massa isso. Caída no chão, hein? Muito preço aqui, ó. Essas caveiras. R$9,99. Fantasias. Tudo. Agora eu vou mostrar as máscaras aqui. Todo tipo de máscara, por apenas... Um, dois, três. Dezesseis, tá lá? Caramba! Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Caramba, isso aqui é show de bola, hein? Quanto tá essa daqui? Tá por R$16,00, pra mim. Olha isso aqui, ó. Certo. That would be pretty. É, já sarai aqui, ó. Jesus! Feira 13. Mas eu sou de casco de monstro. 19. Ah, eu sou de casco de casco. Não sei. Mais... Vamos provar né, olha aqui ó Não sei se isso tá bom né, não, tem que provar tudo né Eu não sei se isso tá estranho Pera, essa doideira rapaz Sai aqui, sai aqui Olha aqui, tem um gorila aqui Ah, abama né, baracodama Essa daqui, essa daqui tem que exibitar né Abama, aqui tá do fundo Bama né Cala aí, padrinho, Rufé Quanto tá uma bomba? Tá dezesseis também, tá dezesseis lá É, isso aqui é show de bola O palhaço dois pau, vem pro desenho Gina, para o rostro, por favor Gina, para o rostro, por favor Gina, para o rostro, por favor Vamos botar aqui Aqui é uma onda Massa né Até porque ela não botar aqui Caramba, gostei desse Caramba, gostei desse Brasil né Levar pro espirrar lá Vizinho É essa Da morte Todos esses tipos tem aqui, né Caramba, show de bola esse Deu palhaço dos pau Sabe o que é? Contos protestos né Protestos aí no Brasil Tratei uma um sede Sabe o que é? E aqui tem mais aqui Escudos Para aqueles presentes né Olha Ainda tem mais ali Caramba, essa daqui São muito perfeita Por aí ó Show de bola Do Egito Dezenove Depende Caramba Dezenove Caramba Dezenove 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 Depende, olha Machado Machado 4,99 Doze Doze Dezenove 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 Doze Dezenove Dezenove Defende Dezenove 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 Vinte e quatro, pessoal. 6,90 6,90 6,90 Quanto está no Brasil? 50,80 Vou virar tudo Só que minha cabeça Está entrando 6,90 Eita Cabeça de bola De futebol americano Caramba, 7 Isso aqui está cheio de bola Bombeiro Da bruxa Tem mais aqui Acessórios A linha de bruxa está atacando Aqui em cima A bruxa As caveiras Essa caveira aqui está piscando Está quanto? Está aqui não é mais Cabeirinhas 4 dólares Eu gostei Essa daqui Essa daqui é gostoso O americano 4 4 dólares 4,99 9,99 9,99 Perfeição Meus amigos No Brasil Está se mexendo Olha isso Está sabendo de olho Olha Fala alguma coisa Cuidado aqui Com a senhora da serra elétrica Então eu vou me despedindo aqui Rapaziada Com a senhora da serra elétrica Para as caras Tem mais 1, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2.